Oi, oi, sou a Bel, sou a Zé Rádia V e o vídeo de hoje vai ser uma tag natalina. Então, eu e a Marina tínhamos procurado uma tag natalina para responder aqui para essa semana de vídeos do canal e a gente só estava achando tag gringa ou traduzida dos gringos e que não combina muito com o nosso Natal aqui brasileiro. Então, a gente criou a tag natalbrazuca, que tem a ver com, pelo menos, as experiências minhas e da Marina, mas eu acredito também de muita gente no Natal. E criamos algumas perguntinhas. Então, vamos lá. A primeira é, você foi passar o Natal na casa daquela tia que mora longe de tudo, está todo mundo quase dormindo e nem um 3G funciona. Qual livro você leva para passar o tempo? E quando a gente criou essa tag, eu tinha pensado em outro livro, mas hoje chegou, sou o que é o Senhor da Fantasia, nessa nova edição da Dark Side, então, com certeza, esse vai ser o livro que eu vou levar sem sombra de dúvidas. E eu queria ler antes do Natal, mas duvido que eu vá conseguir, então esse livro aqui já está garantido de estar na minha bolsa. A próxima pergunta é, Natal só é Natal, se eu ver rabanada. Qual livro é a unanimidade entre você e seus amigos? Mas o livro que é a unanimidade entre eu e todos meus amigos é o Hobbit. Não conheço um amigo meu que tenha lido o Hobbit, tinha detestado. Tem as pessoas que eu indiquei o Hobbit, que eu achava assim que não ia gostar tanto, ia apreciar, mas ia ficar mhé, sabe? Elas gostaram. Então, a resposta dessa pergunta é o Hobbit, do Tolkien. Terceira pergunta é, Cinco minutos para a sexta ser servida. Qual livro você ficou ansioso pelo final? E para essa resposta eu tenho aqui, novamente, já apareceu várias vezes aqui no canal, e é o Temodo Sabe, do Patrick Rolfos. Gente, a gente não está entendendo. Aqui no final, começa a acontecer uma coisa que você fica, Não, foi... Não é isso que está acontecendo, vai acontecer outra coisa. Mas você continua lendo e você fica, Nossa, eu fiquei super vermelha agora, por causa da blusa. Enfim, desculpa. A variação ficou aqui na minha cara. Tem uma parte aqui que no final, você está lendo e você fica, Não é isso que vai acontecer, eu estou lendo errado. Mas aí você vai progredindo e você fica, Meu Deus, não, é isso mesmo. Não acredita, você fica desesperada, porque seria um puta plot twist. Se vocês já leram o livro, você deve saber do que eu estou falando, se não, desculpa, mas... Eu estava desesperada lendo esse livro. Mais do que ansiosa para chegar ao final, para descobrir se eu estava certa ou se eu estava errada. Se tudo tinha sido uma mentira. E... Esse livro é perfeito. Ainda estou doida pela confirmação. E nada a ver com esse vídeo, mas vou mencionar aqui. Eu também estou louca, porque... O Limano e a Miranda vai ser... Vai produzir e compor as músicas para todos os... Filmes e jogos e séries que houver da... Do Matador... Da prônica do Matador do Rei. Então, fala sério. Que coisa melhor que é essa? Melhor presente de Natal. Fora do Natal. A quarta pergunta é... Qual livro é que nem uva passa? Todo mundo detesta, mas você continua indicando para todos. Olha, essa pergunta foi meio complicada, porque geralmente eu não saio indicando assim, livro que eu sei que as pessoas não vão gostar, etc. Mas, tem uma autora que... Não vou dizer que o pessoal não gosta dela, mas não faz o tipo de livro que meus amigos gostam. Mas mesmo assim, sempre que sai um livro novo, eu leio e eu fico, por favor, leem, dê uma chance, olha que coisa fofa. E todos eles detestam. Então, essa autora é a Rainbow Rowell, que eu amo de paixão, vocês sabem. Já falei aqui de Fangirl, já falei de Carry On, já falei de Landline. Praticamente todos os livros dela. E Fangirl e Landline é o meu preferido. São meus preferidos, né? Todas as minhas amigas detestaram Fangirl. Todas, todas. Pra não dizer todas, teve uma que gostou. Uma não, duas. É, duas. Duas gostaram. O resto, todas odiaram. E elas ficam meio receosas em dizer que odiaram, porque eu amo, mas... Tudo bem, né? Fazer o quê? Acontece. E a última pergunta é... Ressaca no almoço de Natal é garantido. Qual livro você leva para ler curtindo um ventinho na rede antes de tirar aquele cochilo? Que, basicamente, é a melhor parte do Natal. Mas eu acho que, geralmente, pra essas coisas, assim, quando eu saio, gosto de levar meu Kindle. Que tá aqui nessa capa, já toda rabiscada, porque eu não me importo qual o problema. E... Gosto de levar o Kindle, porque se eu quiser, eu posso reler Harry Potter para o Filosofal. E se eu não tiver afim de reler Harry Potter, eu posso começar um dos milhares de contemporâneos que eu tenho aqui. Então, acho que é sempre uma boa pedida ter o Kindle em mão, porque você nunca sabe o que você vai estar num múltiplo para ler. Então, leve meu Kindle. Mas esse ano, eu tô achando que eu também vou levar Pax, da Sarah Peniel Packer, que foi minha amiga que me emprestou, e eu ainda não comecei a ler. Mas, eu não sei. Eu queria começar a ler logo, mas eu acho que eu vou deixar para ler também no Natal, que é um dia que, com certeza, eu não vou estar trabalhando, porque é domingo, porque eu vou trabalhar no sábado, se vocês não sabem, estão sabendo agora. Então, acho que eu ia levar esse livro, porque eu poderia aproveitar a tarde lendo. Lendo e cochilando, lendo e cochilando, mas eu não acho que isso aqui seja uma leitura, assim, exatamente super fofa, porque se passa na guerra, aparentemente. Mas, eu gostaria de ler esse livro comigo no dia de Natal, para ler depois do almoço. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, e a gente vai taguear aqui algumas pessoazinhas. Então, a gente tagueia a Thailani, do Desfim de Histórias, a Carol, do Tem que Ler, a Kelly, do Aventuras na Leitura, a Ana, do Pausa para um Café, a Letícia, do Livroom, e a Ajuda o Nuvem Literária. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Se vocês não nos seguem nas redes sociais, Somos Sociedade Vem em todos os lugares, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Tumblr, é só nos procurar, vocês vão achar. Tchau, tchau, e boas festas!